Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, esse ano, mais em especial, minha família, meus amigos, todos que me apoiam sempre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e dividir o palco com tantos amigos, né, com tantos salientes na bolsa. Vamos cantar, vamos de João de Barra. O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, eu só se sinto olhando atrás, esperando atrás que traz a ausência de um olhar. Traz as notas um novo dia que ensina a caminhar e se o meu Deus se derrubou na mente. Oh, meu Deus, me dá de volta essa menina Com o corpo e tudo que eu tenho é do seu amor. Te ativar, eu te lembro agora Eu te falo, você me pode guardar Eu amo Eu amo Eu amo O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, eu só se sinto Eu amo Eu amo